Eu nunca vi um par de olhos me olhando desse jeito Beijo perfeito, mas eu tenho um defeito que me controla Os amores da minha vida só duram poucas horas Meu coração não tem memória, é o mais vagabundo da história Mas só por 24 horas, amanhã é outro beijo Outros olhos, amanhã é outro amor Meu coração não tem memória, é o mais vagabundo da história Mas só por 24 horas, amanhã é outro beijo Outros olhos, amanhã é outro amor Perdoa esse meu defeito E pra cantar com a gente de vai safadão Vai safadão, vai safadão Nunca pensei que fosse tão fácil assim Achar o amor da minha vida Você chegou e o tempo desacelerou pra mim Tô tão feliz com esse dia Eu nunca vi um par de olhos me olhando desse jeito Beijo perfeito, mas eu tenho um defeito que me controla Os amores da minha vida só duram poucas horas Meu coração não tem memória, é o mais vagabundo da história Ama só por 24 horas, amanhã é outro beijo Outros olhos, amanhã tem outro amor Meu coração não tem memória, é o mais vagabundo da história Ama só por 24 horas, amanhã é outro beijo Outros olhos, amanhã é outro amor Perdoa esse meu defeito Obrigado safadão Pedro e bendição Vai safadão Isso é Pedro e bendição Safadão